Gente, desde ontem, quando eu ouvi o story da Mari, eu falei, vem clipe, e eu estava corretíssima que vinha clipe sim, gente. Assim, eu estava no centro de Manaus, né, e eu ouvi a notificação e falei, gente, vou chegar em casa e vou reagir a esse clipe. Porque o primeiro clipe da Mari dessa era, eu não reagi, gente, eu não reagi. Mas assim, também que nem faz parte do EP, já começa com isso, Mari, eu não estou entendendo nada, minha filha. Mas o importante é que ela fez uma música para se livrar do boy, para sair do boy dela, mas ninguém se importa agora com o boy. Aqui, vamos reagir a esse clipe, gente. Assim, eu não gosto muito de músicas atuais, mas dessa música eu adorei. Olha, gente, já vi o conceito de baixo tá agora. Ai, gente, as drogas do negócio aqui, tudo que eu não posso usar. Ai, amiga, cadê você, amiga? Ai, gente, aí ela. Ai, gente, que linda, amei. Gente, menina linda. Gente, eu mais tão gostosa nessa era. Ai, o close, gente. Ai, gente, amei. Adorei, gente. Isso é chique. Ai, já arrasou. Ai, gente, adoro. Eu acho que a gente amei a roupa da Mari. Tá bem disco. Bem drogada no meio da festa. Vai estar muito linda nessa era. Ai, gente. Que feio, gente. Coisa ridícula isso. Surgiu alguma piscina, gente. Mas é o seguinte, amiga. Tu não te põe ninguém nessa festa. Ai, gente. Acabei de honrar na Montana. Amo. Ai, gente. Se close agora, não sei. Os delas baixam. A piscina, adoro. Meu Moto X4 grita. Ai, é tristíssima. Ai, Mali. Vem pra mim, amiga. Vem pra mim. Ai, gente. Vocês estão trabalhando de novo. Não faça isso comigo. Ai, gente. Olha só. Ai, amiga. Tá triste assim porque tu foi, então. Tá bem em casa. Amiga, sou ceitual. Olha só. Belíssima. Ai, gente. Foi o clipe. Ai, gente. Eu gostei. Porém, assim. Pra mim, não ainda superou o Moto X. Eu não sei nem falando a porra da música, gente. Mas não superou o hino. Mas, assim. Eu gosto da Mali, gente. Que a Mali, ela botou a capa de single. E ela colocou o estilo de capa de single no clipe. Eu acho isso importante. E, assim, gente. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal. Me seguir no Instagram que é Dani.Bernardes. E, assim, gente. Se tiver visualização aqui. Mais vídeos da Mali virão, gente. Então, é aí, gente. Beijo. E, assim, a gente adora o clipe. Eu adorei. Então, assim, eu amo a Mali. Essa é a verdade. Então, gente. Beijos e tchau. Tchau. E, assim, eu amo a Mali.